Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. O que eu vou falar com vocês aqui é o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pessoal, você está se perguntando o que é, Jonas, essas várias e várias caixas que você tem aqui nessa partilheira até o teto. O que é aqui? Eu tenho duas ou três partilheiras dessas cheias, pessoal, de moedas, cada uma com uma descrição de moedas de várias partes do mundo. Depois, pessoal, eu tenho aqui, aqui está uma das caixinhas que está ali na descrição, 100 réis, ó, de 1918 a 1935. E aqui dentro, pessoal, olha só, aqui, tá, pessoal? Isso aqui, pessoal, é sujeira para ver a moeda, ó. É luva lá de latex, né? Estou usando já faz uma hora, ela deixa a mão desse jeito aqui, solta um produto das moedas aqui na mão, na luva, né? Então, aqui, pessoal, é, deixa eu dar um zoom aqui, se vocês puderem estar acompanhando. Aqui são moedas de 100 réis, pessoal, olha só. E eu tenho desde o período que ela foi lançada até o final de sua data, tá, pessoal? 1934 até 19... não, 1918 até 1935. Então, pessoal, as datas todas. Por que a gente leva tão organizadinho, data por data, cada uma no seu devido lugar? É, pessoal, vou falar para vocês que essas moedas aqui, agora, graças a Deus, eu venho me organizando há muito tempo para me montar uma loja virtual. Todos vocês sabem que... O que acontece, pessoal? Vou explicar bem rapidinho para vocês sobre o que acontece com lojas virtuais de moedas. Olha, a maioria das lojas virtuais de moedas que eu conheço, não são muitas, e as que tem no mercado, eles não pensam nos novos colecionadores. Por quê? Porque a maioria dos seus clientes são clientes de moedas antigas. Então, pessoal, digamos, nessas aqui, quantas datas tem aqui? Umas 10 datas que tem aqui, tá? 10, 12 datas de moedas aqui. Só tem uma ou duas que é rara, que eu vou mostrar uma agora aqui, que eu mostrei na capa do vídeo. As demais são datas comuns. O que acontece com os lojistas, pessoal? Como eles sabem que são comuns, não vão poder cobrar muito caro pela moeda. E também tem clientes que estão há muitos anos e muitos anos no colecionismo, eles não têm interesse em botar moeda comum. Além de rodar pouco, ainda eles não têm público para isso. Então, eles não botam. E acaba acontecendo eles botando o quê? Moeda de ouro, moeda de prata, moeda muito rara, moeda não sei o quê, moeda não sei mais o que lá. E aí, os novos colecionadores não tinham uma loja. Para visitar e adquirir moedas comuns. Porque você está começando a sua coleção. Você não é um cara que tem 40 anos, que você já tem muitas vezes essa moeda da sua coleção. Então você... Mas quem é que eu vim vender o início lá, as moedas comuns até 15, 20 reais? Então o que eu fiz, pessoal? Eu criei uma loja virtual pensando não apenas nos colecionadores profissionais e antigos, mas também quem deseja começar novas coleções. Então, pessoal, você que está começando a sua coleção e quer moeda comum, entre agora no primeiro link da descrição. É o meu site de moedas e toda essa partilheira aqui, pessoal, todinho, tem moedas raras e tem moedas comuns para você também que está começando, tá? O importante é você saber que vai ter. Vai moedas da república, moedas... Daí tu diminui a busca. Cubra o níquel. Tu vai encontrar essas moedas que são feitas de material cubra o níquel. Eu procurei dividir por material porque eu sei que é mais fácil dos novos colecionadores se encontrar. Qualquer pessoa que está há um mês no Mismatica sabe que essa moeda não é de prato, não é de ouro. Essa moeda é de cubra o níquel. Então, quando ele bota lá no meu aloj virtual, quer moeda de cubra o níquel, vai aparecer essas moedas aqui, tá? Então, pessoal, só para dizer isso para vocês. Quem deseja, primeiro link na descrição, entre agora, compre. Daí ali você vai botar no carrinho tudo o que você deseja primeiro. Depois você vai na parte de cadastrar seu cartão de crédito ou gerar um boleto bancário pelo PagSeguro. Então, digo para você, você que quer comprar na minha loja, saiba, eu faço os correios toda terça-feira, tá, pessoal? Então, tu vai comprar, vai dar um tempo para o PagSeguro me atualizar que está pago. Depois eu embalo e faço o envio. E nas terças-feiras eu coloco lá no próprio site, no e-mail que vai para ti. É nós que no escritório colocamos o seu código de rastreio junto com o e-mail do site dizendo que o seu material foi despachado, foi enviado, tá bom? Então, agora vamos ao vídeo que essa só tem apenas 347 mil unidades. Roda a vinheta que o vídeo hoje está bom demais. Roda a vinheta que o vídeo hoje está bom demais. Bom, vou começar falando dela aqui, então. Essa moedinha aqui, pessoal, é uma moedinha de 100 réis, ano 1934. Mas essas moedas aqui, ela vai do ano 1918, tá? Eu peguei aleatoriamente na caixinha em qualquer dado, só vou mostrar para vocês, tá? Ela vai do ano 1918 até o ano 1935, tá, pessoal? Muitos brasileiros têm ela em sua casa, claro que muitos têm. Sem sombra de dúvida, tá, pessoal? Essa moeda aqui, ela é formada em cuproníquel. Ela contém 75% de cobre, tá? E 25% de níquel. Essa moeda tem uma espessura de 1,8 milímetro, tá? Ela tem espessura, tá, pessoal? Espressura. Ela tem o seu tamanho de 21 milímetros e o seu peso é de 5 gramas, pessoal. A gente tem aqui na parte do anverso o busto de uma mulher personificando a República do Brasil. Voltada à direita, circundada por um anel de 21 estrelas, como você está vendo agora na imagem. Aqui, pessoal, na parte do reverso, nós temos a escrita República dos Estados Unidos do Brasil a data ao valor de 100 reais dentro de um colar de pérolas. Lembrando, pessoal, por que que muitas pessoas perguntam? Por que que quer dizer República dos Estados do Brasil, Jonas? Jonas, por que que está escrito República dos Estados Unidos do Brasil? Pessoal, quando nós estávamos em 1819, que o Brasil era império, e nós íamos vir para a República, que aconteceu o golpe, pessoal, tá? Então, do general pegar e tomar o poder, Marechal Deodoro da Fonseca, qual que era a ideia inicial das pessoas do Partido Liberal, que sempre teve essa ideia de ter no Brasil aqui, né, uma república em vez de um império, né? Nós temos a, então, entre aspas, democracia, formada aí por, não apenas, vamos dizer assim, eles queriam formar uma república com os Estados tendo total poder, como é nos Estados Unidos, né? Pode ver que nos Estados Unidos tem um Estado que tem verdade morta, não tem, não tem isso, não tem aquilo, o Estado tem um poder maior do que o próprio país. Então, pessoal, acaba acontecendo o quê? No início, a ideia inicial era colocar uma república igualmente dos Estados Unidos aqui no Brasil. Essa ideia fracassou, porque nós já tivemos, no primeiro momento, no poder, um general que puxou todos os poderes para si, e nem pensar que ele queria colocar os poderes sobre os Estados, tá? Então, só para tirar a dúvida que muita gente me pergunta por que tem essa escrita em cima das moedas, e é importante você saber, era a ideia inicial ter uma república parecida com a dos Estados Unidos, algo que acabou não acontecendo, pessoal. Até os dias de hoje, o poder se concentra ao redor do presidente, e no Estado, na, vamos dizer assim, na presidência, né? Num total, no governo federal, não no Estado. Então, só para esclarecer o porquê que essa escrita está aqui em cima das moedas. Agora, pessoal, vou mostrar o que é interessante aqui, ó. Aqui, pessoal, aqui eu estou com o catálogo amigo aberto, tá? Para você que já adquiriu o catálogo amigo, de um lado que é moedas, do outro lado que é cédulas, ó, é um livro bem grosso. Essa moeda em questão, ela vai encontrar ela na página 376, pessoal, tá? Você que tem o catálogo amigo em casa, já comprou de mim, comprou de outra pessoa, e deseja ver qual página se encontra a moeda de 100 reais cubro-níquel, tá? É na página 376. Pessoal, a menor tiragem de todas elas é essa que eu coloquei no vídeo. Apenas, só 347 mil unidades. Pessoal, veja como a numismática no Brasil, ela é bem maluca. Vamos dizer assim, é maluca. Não é só o catálogo amigo, é geral, tá? Os catálogos, eu não entendo isso. Por quê, Jonas? Vou citar o exemplo que eu cito sempre. A moeda dos direitos humanos, tá? Tem 600 mil unidades, e hoje uma circulada, tá? A EMBC, ela marca aí 200, 300 reais. E uma moeda que tem a metade da tiragem dos direitos humanos, que é essa aqui, só que, porém, tem 100 anos de história, tá? A ano 1922, ali que você tá vendo, ela vale apenas 15 reais através do catálogo. Então, se você também, deixe nos comentários o que você acha sobre isso. A bandeira, a moeda da bandeira, tem 2 milhões de tiragens, já marca 80, 100 reais aqui. Por quê que essa moeda tem 100 anos de história e marca apenas 347 mil tiragem e marca apenas 15 reais? Eu também não entendo, pessoal. Só que, realmente, tu coloca no site, eu botei, acho que é 29, aqui 25, 30, 35, não me recordo. Eu sei que é muito pouco, eu sei que daqui uns anos, quando a pessoa abrir o olho, ninguém vai vender uma moeda que tenha essa tiragenzinha apenas, por isso aqui. É uma moeda, essa aqui nos Estados Unidos, com certeza, ela bate os mil dólares brincando, mil, dois mil dólares, frouxas, por causa dessa tiragem tão curta. Tá bom, pessoal? Então, essa é a tiragem mais curta. Depois, a gente tem aqui, ó, a próxima aqui, é aqui embaixo, ó, pessoal. Deixa eu ver. Ó, uma tiragem curta também, pra você que não tem catálogo aí, tá? Ó, deixa eu ver aqui, 1925, não? 1923, ó, pessoal. Tem uma tiragem de 956 mil peças, 1922 é a mais curta, e depois a 1921, tem uma tiragem de 853, quer dizer, todas abaixo de um milhão. E a 1918, também é uma tiragem baixíssima, de apenas, essa é a mesma tiragem da DH, né, mas com mais de 100 anos de história, marca nove reais. A DH, que tem, que é recente, tem 20 anos apenas de história, marca já até 200, 300 reais na MBC. Mas tudo bem, nós estamos aqui, pra mostrar, a verdade, lua e crua, pra todos vocês, vende quem quer, compra quem precisa, e assim continuamos levando a vida. Eu tô indo lá, sou Jonas Belé, amanhã eu trazei mais um vídeo com novidades, se você gostou, já deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais, tamo junto e misturado, até mais, tchau, tchau.